Salve, salve galera! Trazendo pra vocês aqui a localização da Madame Nazare. Ela se encontra aqui em Emerald Ranch, o posto de viagem mais rápida é a Estação Emerald. E os desafios diários de hoje... Ageratos colhidos, carcaça de aves pequenas coletadas, carne de ave gorda preparada, inimigos não jogáveis mortos a longa distância, jogadores mortos com frecha em eventos, jogadores mortos com olhos da morte em conflitos, missões concluídas para a Chama Maguire. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o Youtube divulgar o trabalho da gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!